Atenção senhoritas, a bomba do seu paredão O armamento dela, é a bunda dela Parece a pistola Uma metralhadora, bazuca, granada E quando ela empina a bunda do ritmo O empinou, atirou, basta do Tata O Tata, 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 Tata O Tata, 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 Tata O Tata, 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 Tata É o Milu novamente Chegou o forró bombado A bomba do seu paredão O armamento dela, ou é O armamento dela, ou é a bunda dela Parece a pistola Uma metralhadora Bazuca Granada E quando ela empina a bunda no ritmo Oh Tatatatata Oh Tatatatatatatatatatata Oh Epinô Atirô Basta tudo Tata Pode declarar Oh Tatatatatatata Oh Tatatatatatatatatatatatatata Senhor, senhores É bomba do seu paredão Chegou o porra bombado Gravando tudo, triste a CD Rápulação Sucesso Que é isso, meu filho Põe nos status, vem pra cá Pega a manúcia, pega Tieto do bar da mamãe Forró bombado Tá ligado, dá aquele espiga, dá aquelas coisas Ô cabelinho na régua, ô pígua de finim E prontem na favela, ela se amarrou em mim Ô cabelinho na régua, ô pígua de finim Prontem na favela, ela se amarrou em mim Chegou, só porque eu sou ninguém E aí, ô cabelinho na régua, ô cê tá gostosinho Que eu vou botar no tigre Só porque eu sou lorim, ô cabelinho na régua, ô cê tá gostosinho E aí, ô cê tá gostosinho, vai Ô cê tá gostosinho, cê tá gostosinho Que eu vou botar no tigre Cê tá gostosinho, cê tá gostosinho Pega, mas não se apega, tá só começando Vai, 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 vai Forró bombado Botando pressão no teu coreitão, tá ligado Ô parecido, vai gerir o chefe, tá com nós Ô cê tá gostosinho, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ô cabelinho na régua, ô pígua de finim E pronto aí na favela Ô cabelinho na régua, ô pígua de finim E pronto aí na favela, ela se amarrou em mim E pronto aí na favela E aí, ó Só porque eu sou neguinho Do cabelinho Ô cê tá gostosinho Que eu vou botar no tigre Só porque eu sou neguinho Do cabelinho Se tá gostosinho Que eu vou Atenção, meninas Ó Cê tá gostosinho Cê tá gostosinho Cê tá gostosinho Que eu vou botar Vai Cê tá gostosinho Cê tá gostosinho Cê tá gostosinho Que eu vou botar Ai, meu Deus Vai, 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 vai Vem, não me vai, passou Malhação no Brasil Riz de acender Gravando tudo Vai, 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 vai Pegue e não se apegue Pegue e não se apegue Garotinho da Xafanta Aí, tamo junto Chama na pegada Duda Vai, vai, vai Tomei o melão As quecas Ó, ó bomba Em nome de Cristian Cedez Gravando tudo ao vivo Vem Rafa Sol Agora eu tinha o Nex Asposta Is Repertando o mais atualizado do Brasil Chegou no bombado Não tenho atual Também não tenho Ex Não tenho atual Também não tenho Porque eu nunca namorei Eu nunca namorei Se eu namorei Não lembro mais Não lembro Oi Oi Não tenho atual Também não tenho Oi Não tenho atual Também não tenho Porque eu nunca namorei Eu nunca namorei Se eu namorei Não lembro mais Mas eu lembro que chegou, chegou, a bomba do seu paredão No nome de garotinho, like, suas costas aí, está com nós, vem Maravilha, acorda-se, manda pra ser lá, esquece Acabaram, meu parceiro, Hollywood Não tenho ato alto também, não tenho isso, não tenho ato Porque eu nunca namorei, se eu namorei não lembro mais Eu lembro o tempo, olha, não tenho ato alto também, não tenho isso Não tenho ato alto também, não tem Porque eu nunca namorei, nunca namorei, se eu namorei não lembro mais Eu lembro o tempo, porque eu nunca namorei, nunca namorei Se eu namorei não lembro mais, eu lembro o tempo Porque eu nunca namorei, nunca namorei Se eu namorei, não lembro, mas eu lembro A bomba do seu paredão Tá ligado que é nóis, vai Em nome de sintonia do corte, bora, tá ligado, hein Canal do Pedra Em nome de Tainá, Sushi Sushi, Tainá, tá ligado, vai O Trás Lancha, o melhor da conversa, tá com nóis, vai Vai, só pitivo de raça, os fachas tá presente E a tropa mais pra frente, e pra nós é vantagem Então vamos avante, lutar também faz parte Viver do bem, do bom, seu cessar de sacanagem Tropa cheia de ouro, sombendo para o vento Trajado de lá, corte o da camisa do Flamengo Rapaz, subi, esforçado, cabelo, pé E não se apega, tá com nóis O mar é cheio de novinha Vai na dozinha, bora Opa, nós tem demais O homem bem ganhado, sabe como é o pai Sabe que é esse mesmo O pique sucessado O pique se aguarde pouco Vai com a bala usada Nós é faixa de ouro Gostar naquele pique O clube mude Vai, vai, vai Chegou Oh, então vem novinha Cuspidigo de raça Acende o balão O faixa preta tá em casa A cena é toda minha O homem tá na área O ouvido mais falado É a tropa da palma Oh, então vem novinha Cuspidigo de raça Acende o balão O faixa preta tá em casa A cena é toda minha O homem tá na área Onde não vai falado É a tropa da palma Olha, garotinho, vai Que ele gosta dessa Vai, 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 vai Porra, um bombado Que que é isso? Vai na dozinha, bora Opa, nós tem demais O homem bem ganhado, sabe como é o pai Sabe que é esse mesmo O pique sucessado O bisque aguarde pouco Bagão e balãozada Mas é faixa de ouro Gostar naquele pique O homem grande Vai, 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 vai Oh, então vem novinha Cuspidigo de raça Acende o balão O faixa preta tá em casa A cena é toda minha O homem tá na área O ouvido mais falado É a tropa da palma Oh, então vem novinha Cuspidigo de raça Acende o balão O faixa preta tá em casa A cena é toda minha O homem tá na área O bandido mais falado É a tropa da palma Vai, 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 vai O gramo de manda vip Tamo junto Bora mais um Chora, pegada Lula não Vai, vai, vai O gramo de top Sushiba Laus Tá com nós Chegou no bombado Vai, 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 vai A passão de raça no Brasil Eu gosto quando ela me deixa forte Jogar na cara porque eu sou do corre E as piranha E as piranha vem causando golpe É que é cintura e que narate Então vem mulher chupa no bonde É que é cintura e que narate É que a mulher mama no bonde É que é cintura e que narate Então mulher mama no bonde Diretamente o pega Não se apega Este ou cê desgrava Tudo ao vivo Meu nome de garante O Nath Resposta aí Princesa bacana Deus é fiel Vai Eu gosto quando ela me deixa forte Vai E as piranha vem causando golpe Quem dá pra mim porque o trinco tá forte É que é cintura e que narate É que é cintura e que narate É que é cintura e que narate Então vem mulher mama no bonde É que é cintura e que narate Então vem mulher mama no bonde É que é cintura e que narate Então vem mulher mama Ei, ei, ei É que é cintura e que narate É que é cintura e que narate Então vem mulher mama no bonde Chegou meu bombado A palma do seu paredão 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 O paredão A palma do seu paredão O paredão O paredão O paredão A palma do seu paredão E mais eu Eu vou me acabar A palma do seu paredão